Olá, muito bom dia. Bem-vindos aqui à primeira edição do CNN Mercado. Nesse início de semana, os investidores ficam atentos ao conflito no Oriente Médio, que escalou com os ataques terrestres de Israel à Gaza. Além disso, o mercado aguarda pelas decisões de juros do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, do Banco da Inglaterra e também do Copom, aqui no Brasil. E o boletim Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, reduziu as projeções para o IPCA de 2023 pela terceira semana consecutiva. Segundo os economistas que foram consultados pela pesquisa, a inflação do país deve terminar o ano em 4,63%. Já para 2024, a mediana das estimativas do IPCA subiu para 3,90%. Em relação ao PIB, a estimativa de crescimento da economia foi reduzida pela segunda semana consecutiva, a 2,89%. E sobre a taxa básica de juros, houve manutenção das estimativas pela 12ª semana seguida só para esse ano. Para 2024 e 2025, as estimativas foram elevadas para 9,25% e 8,75%, respectivamente. E há menos de dois meses para o fim do ano, gente, o governo corre contra o tempo para aprovar as pautas econômicas no Congresso. O objetivo agora é viabilizar o cumprimento do novo marco fiscal sancionado em agosto. Uma das metas estabelecidas é o déficit zero para o ano de 2024, que só vai ser possível se o governo encontrar formas de incrementar receitas públicas. E ainda sobre déficit zero, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, ainda não se pronunciou sobre aquela fala do Lula quanto à inviabilidade da meta fiscal. Acontece agora uma reunião entre o presidente e ministros e a expectativa é de que Haddad comente, sim, o assunto logo na sequência. E essa incerteza quanto ao avanço das pautas econômicas no Congresso gera preocupação no mercado. Analistas que foram ouvidos pela CNN avaliam que o governo conta muito com o aumento da arrecadação, especialmente as medidas propostas pelo Legislativo. Desculpa, as medidas que foram propostas ao Legislativo. Mas ainda assim, parte das medidas já ficaram para o próximo ano e não tem mais impacto nesse orçamento de 2024. Enquanto isso, na Ásia, os mercados fecharam sem direção única na abertura de semana carregada de indicadores de atividade, decisões de juros nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão, além de balanço da Apple e do payroll americano que sai na sexta-feira. A Bolsa de Tóquio teve o pior desempenho na expectativa da decisão do Banco do Japão, que sai à meia-noite. Não se esperam mudanças naquela política monetária que é ultra-comodatícia do país, mas pode haver, sim, uma mudança no controle dos juros dos títulos japoneses de 10 anos, que rondam a máxima de 11 anos, permitindo limite mais alto. À noite também saíram dados de produção industrial e varejo japoneses. E na China, os PMIs oficiais da indústria e serviços. Em Daliã, o minério de ferro subiu, desirou 51%. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas a gente volta às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Até lá!